Ela é perfeita no que faz, vai novinha tu encosta Ela já vem seduzindo, rebolando toda a prosa Então toma porrada, porradão na chota Então desce queridinha, hoje o bonde quer você Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Então desce queridinha, hoje o bonde quer você Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Ela é perfeita no que faz, vai novinha tu encosta Ela já vem seduzindo, rebolando toda a prosa Então toma porrada, porradão na chota Então desce queridinha, hoje o bonde quer você Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Então desce queridinha, hoje o bonde quer você Hoje eu vou comer o cu dessa FTP Hoje eu vou comer o buia Obrigado.